Eu sei que é um clichê, mas é sempre bom lembrar. Todo excesso faz mal. Inclusive o excesso de independência. Há pessoas que não conseguem enfrentar a vida sem estarem vinculadas a determinados outros. Ou seja, elas dependem emocionalmente de outras pessoas. Há outros indivíduos, no entanto, que se encontram no polo diametralmente oposto ao da dependência emocional. No caso deles, a vida se torna insuportável justamente quando precisam depender de outra pessoa. A Mônica, por exemplo, é assim. Ela procurou terapia após ter recebido de um psiquiatra o diagnóstico de síndrome de burnout. A jovem médica conta que, uma certa noite, no meio de um plantão, ela experimentou um mal-estar súbito. Foi para a sala de repouso e ali ela teve uma crise de choro que durou praticamente meia hora. Todos os médicos com os quais a Mônica trabalhava no hospital tinham uma opinião unânime sobre ela. Mônica nunca pedia ajuda. Por mais desafiador que fosse o procedimento que ela tinha que realizar, aquela moça sempre tentava resolver tudo sozinha. Ela até não recusava o auxílio da equipe de enfermagem ou de algum colega médico, mas jamais solicitava esse apoio explicitamente. Aí, a exaustão era inevitável. Conscientemente, o que a Mônica falava? Ela falava que não gostava de ficar incomodando as pessoas. Não gostava de ficar esperando a ajuda, sabe? No inconsciente, todavia, sabe o que a Mônica tinha? Na verdade, essa médica tinha um medo enorme da posição de dependência. Mas também pudera, né? Infelizmente, os pais da Mônica eram muito imaturos e não deram conta de oferecer à filha os cuidados básicos necessários para que ela se sentisse segura ao lado deles. E aí, para se proteger da angústia que ela vivenciava na inevitável relação de dependência que ela tinha com os seus genitores, o que a Mônica, desde muito pequenininha, passou a fazer? Ela passou precocemente, precocemente, a se esforçar para se tornar independente dos pais. Ela foi aquela clássica criança que não dá trabalho, sabe? Que não faz pirraça. E aí, essa atitude artificial que a Mônica construiu, construiu, forjou como defesa contra o medo de depender dos pais, já que os pais não davam conta de cuidar muito bem dela, essa atitude artificial de independência acabou sendo reforçada pelos constantes elogios que a Mônica recebia, tanto dentro quanto fora de casa. Puxa, que gracinha essa menina, tão independente, não dá trabalho nenhum, ela é muito madura para a idade dela, que maravilha, que ótimo ter uma criança assim. Era isso que a Mônica ouvia, tanto dentro quanto fora de casa. E assim, veja só o que aconteceu, né? O medo de depender dos pais fez com que essa médica se tornasse avessa a qualquer, qualquer relação de dependência. O problema, gente, é que não dá pra viver assim, né? E a Mônica, infelizmente, precisou de um burnout pra perceber isso. E você, vai precisar de um também?